Vamos supor que a CG150, o pico máximo de potência original é em 8 mil giros, tá? Tá aqui em 8 mil giros, um exemplo, tá pessoal? Depende da preparação, você vai subir a capacidade aí do motor, colocando comando, preparando cabeçote, você vai subir pra 10 mil giros, até 11 mil giros aí. Então o que que acontece? Um motor dois tempos já é o contrário, ele já consegue atingir aqui uma faixa de pico de potência lá em 13 mil RPM, tá? Dependendo do motor, principalmente aí se for uma importada de competição aí como o da CR. Aí atinge uma rotação lá de 13 mil giros. O que que acontece? Quando esse motor atinge essa rotação, ele precisa o que? De mais alimentação. Então o carburador maior vai me atender melhor. Esses dias pra trás aí, eu tava... Um cara me mandou mensagem aí na página, me perguntando assim, Otávio, eu tô tendo dificuldade na regulagem do carburador. Vou mandar aí que eu te ajudo, o que que você precisa? Então, eu tô com a moto original, tá pessoal? Original. 8 mil giros aqui, por exemplo. Eu tô com uma moto original, 150, e eu coloquei um coso 34. Tô tendo muita dificuldade em regular ele. Eu falei com ele, ô cara, o que que acontece? O carburador coso 34 com uma moto original não vai ser bom. Então, você vai ter muita dificuldade aí na regulagem. Por isso que você tá tendo essa dificuldade. Porque às vezes você não consegue acertar a baixa da moto, você não consegue acertar a média e nem a alta. Porque fica dando aqueles vactos. Porque o carburador é muito grande, tá pessoal? Então você precisa entender esse ponto primeiro. O carburador grande, ele atinge altas rotações. Ele vai ser melhor pra altas rotações. Carburador pequeno, tá? Pequeno em ventre aqui. Vai ser melhor pra baixas rotações.